Vamos parar, vamos ouvir um som, vamos ficar suave, que não deu, não encaixou Isso é, isso é, foi? Vou tentar Boa moleque, então tá voando porra Pai, aqui é pó de pá né mano Tá louco Ô gostei que ele falou assim mítico Como é que é essa parada aí mano? Ó, você enfia Enfia assim aberto? O Alex já abriu muito vinho na vida dele É, o Gabriel Manjo, o Gabriel é romântico Ó, quem é que eu pergunto, a Gabriela Augusto sabe Pergunta aí Calma aí Enfiado, você vai enfiando com um jeitinho porra Ela falou, puta que pariu, você não sabe abrir o vinho Deixa eu abrir, jeitinho Calma aí mano, eu quero tentar Vamos botar ela aqui ao vivo, vou botar no alto falante para explicar Tutorial de vinho É E foi? Qual o nome dela? Gabriela Augusto Gabi Augusto Gabriela Augusto Ô, mas tô junto, tô muito feliz de estar aqui A gente também Será que ela vai atender ou não? Tomara que atenda Aí ó, ela tá metendo uma marra, tá louco Agora enfia o bagulho na rolha ali Olha aqui, aqui ó Que isso? Gabriela Augusto, você tá ao vivo no pod pá, tudo bem? Tudo bem, que isso? Tudo bem É que tá carioca, carioca Nela é de São Paulo Gabriela, como faz pra abrir o vinho? Como faz pra abrir o vinho? Levanta a perninha do vinho O vinho não tem perna Ou não, levanta a perninha então, levanta Pra cima, né? O bagulho do lado, os bracinhos É isso, aí você Aí você vai Levanta, aí ela falou pra... Levanta, levanta, levanta Ah, sabe nada, sabe nada Tá louco, ela é pica, beija muito bem Ali ó É isso, agora enfia o bagulho na rolha, Gabriela Isso, vai girando em cima Ah, vai girando em cima Isso, isso Vai Ih, tá indo Eu falo que a Gabriela Augusta é perfeita Caralho, Gabriela Augusta Ai Foi? Olha lá E aí? Mas você não bota a mão embaixo que o bagulho tem que ir fechando Ah, tá Isso Agora vai fechar tudo E o que a gente faz agora? Saca a rolha Agora abaixa as perninhas e puxa o colho Puxa 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 Quebrou o bagulho Deu errado Calma, deu errado Meu Deus Ah, vai tomar no cu Eu não sei, agora é uma garrafa de catuaba Eu abro assim, ó Não Sem pôr a mão, abro a garrafa de catuaba Mano, o negócio é assim, ó Se livre Não, vai dar as perninhas pra cima Cala a boca, filha da puta Que isso, Dona Sheila Puxa, agora puxa, puxa Puxa Será que vai? Mente, cacete Vai, 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 vai Vai, sai, vai, sai Vai Vai Vai, vai, vai Vai Puta, que barulho Quebrou Que que faz agora? Empurra pra dentro Empurra aí Empurra pra baixo Calma aí, Gabriela Augusta Calma aí Nossa Não, não, vai dar um jeito, mano Vai falando aí da sua vida, hein, pô Vamos falar, o que você quer saber da minha vida? Ai, mano, primeira coisa Fala Antes de saber do seu começo Eu quero saber logo de uma parada Fazenda, mano Como que foi pra isso chegar mais a você? Como que foi a participação lá, na moral? Moleque Eu tenho vontade de vir pra uns bagulho desses, mano Vocês iriam? Vocês iriam? Pra Fazenda? O reality show Hoje não Tá, aqui Fazenda é série B Mas tipo um Big Brother assim Não Hoje não, hoje não Eu tenho vontade Mas hoje eu não iria Por causa do meu trabalho Que, porra Se a gente trabalhar A gente ganha dinheiro Né? Moleque, mas assim Um bagulho que eu penso muito Da minha vida assim Eu sempre fiz as coisas Muito mais guiado Pela experiência Pelo que eu ia sentir Do que ia viver Do que pelo dinheiro Tá Moleque, a Fazenda pagou legal Caxeira é bom Não pode falar Porque é bagulho de contrato Tá Mas assim Pagou legal Tchau